Uma a um, esporte em Botafogo, tivemos aí essa reclamação dos botafoguenses com o gol do esporte, a falta em cima do Elton Leite, Adinho. E a falta realmente existiu, né? A gente viu que o Vinícius Araújo, ele malandramente, espertamente, deu dois passinhos pra trás justamente pra interceptar e não deixar o goleiro sair do gol. Isso aconteceu, só que depois não justifica os jogadores do Botafogo a defesa parar e pedir falta. O jogo continuou e o Diego Souza dominou essa bola, se virou e chutou, fazendo o primeiro gol da equipe do esporte.